Olá, vamos falar um pouquinho aqui de como essa situação de coronavírus pode estar afetando emocionalmente e psicologicamente as pessoas. Não vamos falar das pessoas que foram afetadas, porque claro, é um problema real, concreto, com o qual ela tem que lidar, de saúde física, orgânica. Então tem toda a questão aí, tanto dela como da família, de tomar providências. Vamos falar da população em geral, vamos falar de o que isso pode estar representando para as pessoas, como pode estar afetando e até que ponto a gente pode considerar o que são reações dentro do esperado e até que ponto a gente fala não. Agora, o que está aparecendo são questões mais profundas dentro da pessoa, que nessa situação a coisa transborda, na situação onde as coisas estão mais delicadas, onde rompe a barreira que define, que estaria ali guardando algumas questões, nesse momento de sensibilidade, começa a aparecer o que é mais profundo da pessoa, o que está mais lá dentro e o que pode ser até uma oportunidade para se tratar o que não estava sendo tratado, né? O que estava só guardadinho no cantinho, lá ninguém cutucava, nada cutucava. Agora vem essa situação de emergência social para mostrar que não, tem alguma coisa aí sim que estava lá guardada, estava lá criando mofo, mas é bom a gente olhar. O que que é? Bom, em primeiro lugar, vamos falar de medo. É uma situação de medo agora. A gente está com medo de tocar nas pessoas, de encontrar com as pessoas, de pegar a doença, né? Porque pode ter uma consequência complicada, então o melhor que se pode fazer é prevenir. Então, o medo é normal. Esse medo que defende a gente, o medo que tem um resultado bacana e tem esse objetivo, não de vou me defender, vou defender as pessoas que eu gosto, meu filho, meu pai, minha mãe, os amigos, esse medo de que te faz ficar mais atento às soluções, é um medo legal, é um medo saudável. Medo é importante para a gente, porque é o que faz a gente reagir, se mobilizar, para tomar providências de quando tem um perigo aí iminente acontecendo. Agora, quem já é ansioso pode ter esse medo mais forte, né? A gente percebe que a ansiedade, ela está sendo prejudicial, é uma ansiedade, é um medo prejudicial, é um pânico, é um pavor, é um... A gente começa a dar outros nomes até para esse medo, que acaba sendo tudo basicamente ansiedade, mas a expressão dela a gente acaba percebendo de outras formas. Então, quando a pessoa começa a se paralisar ou tomar ações, atitudes que não ajudam no objetivo, nesse caso agora, de se prevenir, de evitar a doença, aí a gente percebe que é um medo desproporcional, é um pânico, são coisas que não estão levando ao objetivo. Então, é um medo a se prestar atenção, sim. É possível que uma pessoa que tenha sido sempre ansiosa nos seus dias e essa ansiedade acaba sendo controlada, disfarçada, acaba sendo administrada de alguma forma. Numa situação dessa, ela não consegue administrar, é nessa situação que ela é derrubada e aí começa a ter reações desproporcionais que não que apareceram agora, não foi essa situação, não foi o vírus que provocou isso, né? A situação do vírus, a existência dessa situação, mas deixou aparecer, né? Uma coisa que sempre teve lá, que ninguém nunca reparou, porque a pessoa vai aprendendo a disfarçar, contornar, né? A fazer de conta que não é nada, mas numa situação dessa pode aparecer algo que já estava lá bem forte, né? Quietinho, no canto guardadinho. Depressão também. Quem já tem diagnóstico de depressão, é possível que note que agora ele sinta mais tristeza, porque tem uma falta de expectativas positivas, né? Tem aí toda uma sensação de que, nossa, está tudo muito ruim. E quem não tem diagnóstico de depressão, pode começar a se observar e falar, poxa, o que será que é isso que eu tenho? Que numa situação, sim, complicada, Mas eu estou me retraindo e eu não estou usando esse medo, né? Para me fazer coisas boas para mim, para me defender, né? Fazer coisas boas é se defender, é tomar as ações corretas, mas esse medo está nessa situação de ouvir na televisão, de ouvir as pessoas falarem, está fazendo eu me retrair, está fazendo eu não ter vontade, ter menos vontade ainda de falar com as pessoas. Então, pode ser, sim, um sinal de que a depressão já estava aí e precisava ser cutucada para realmente aparecer. Eu não acho que a situação, por exemplo, essa que a gente está tendo agora, de coronavírus, vai causar depressão nas pessoas. Não causa. Mas pode mostrar, pode evidenciar uma situação que já existia. Se mobilizar é normal. Ir atrás de soluções, o que tem que fazer, procurar informação, qual é a orientação. Quem está dando orientação é médico, é gente que conhece, que sabe do assunto. E vamos seguir as orientações. Isso é normal, é ótimo, é benéfico. Agora, o que não é normal é fazer coisas que estão fora das orientações, coisas que, de algum jeito, só você concluiu que aquilo pode ajudar. Por exemplo, eu vou deixar de tomar banho, não vai te ajudar a prevenir coronavírus. Não tem ninguém orientando com relação a isso. Deixar de comer, não vou comer porque se eu comer, vou alimentar o vírus. Não, ninguém falou isso. Não existe essa informação. Enfim, exageros na reação, fazer coisas que não estão dentro das orientações, coisas que você concluiu por algum caminho, mas não existe nenhum embasamento. Por isso que é importante a gente ter essa coisa de conferir o que a gente está pensando, com o que as outras pessoas pensam, tentar entender o que está dentro do normal e as pessoas que estão perto também. Perceber que se tem alguém fazendo essas coisas desconexas, prestar atenção nela para ver se não é uma questão emocional, psicológica que está aí e que surge nesses momentos delicados onde essa barreira de defesa, onde esse problema psicológico estava guardadinho, nessa barreira rompe-se e a coisa surge aí, fica muito evidente. Piadas. É um momento de muita piada, né? Quem segue redes sociais, internet, vai ver piada de coronavírus de cima e embaixo. É ruim? É ruim se trouxer alguma desinformação e se você considerar que tudo é piada e usar essa piada como uma defesa para não fazer nada. Como eu falei, tem um medo saudável. Se essa piada estiver impedindo que você tenha um medo saudável de se prevenir, de fazer o que é importante, então ela está te prejudicando. E você está usando a piada para esse seu lado, de não querer ver a realidade. Se existe isso dentro de você, de não querer ver uma realidade e usar como piada para não enfrentar, para não encarar, para não tomar contato com o que precisa ser feito, pode ser também, sim, uma questão comportamental, psicológica sua que teve aí e nesse momento se evidenciou, né? Negar que existe o problema, né? Mesmo que não seja por piada, falar, não, isso é exagero da mídia, isso é a China querendo ganhar dinheiro, isso é, sei lá, pode ser que tenha um pouquinho disso tudo, mas procura fontes confiáveis de informação para decidir o quanto que esse problema é importante, não só para você, como para todo mundo. Porque uma pessoa que nega o problema, ela pode ser a transmissora do vírus, porque ela não está se precavendo, não está fazendo as coisas que são importantes. Com relação ao atendimento do psicólogo, existe hoje a possibilidade de você fazer o atendimento online, então muitos pacientes que iam ao consultório nesses dias passaram a fazer online porque não tem o deslocamento, não vai entrar numa condução, e ok, facilita. De todo jeito, no consultório, o atendimento é individual, não tem aglomeração de pessoas, é possível se manter a distância de um metro e meio, claro que serão eliminados os cumprimentos, abraços, mas o carinho continua o mesmo, o sorriso continua no rosto, e entender que as pessoas não estão te cumprimentando como sempre te cumprimentaram, e que agora está um oizinho de longe, é bastante saudável entender, e é bastante saudável você também conseguir colocar isso, que às vezes a pessoa fala assim, não, aí eu vou deixar de cumprimentar quem eu sempre cumprimentei, ela vai se sentir mal. É hora de mostrar para as pessoas de ser assertivo, e fala não, se você se sentir mal, o erro está em você, não está em mim, porque agora é o momento de fazer isso, não é falta de carinho, não é falta de nada, é só a minha proteção, e a sua também. Você vê como uma situação, como um vírus, que teoricamente não teria nada a ver com o lado comportamental, psicológico, emocional, acaba influenciando bastante, mesmo que você não pegue o vírus, só por existir, e está aí na sociedade, na sua comunidade, você tem que lidar com isso, sim, emocionalmente, comportamentalmente. Percebeu que algum desses sintomas está muito forte, e é uma questão psicológica, sim, que está surgindo, procura um profissional, se atenda, vale bastante a pena. Obrigada por me ouvir.